hoje trazendo um vídeo para vocês o liquidificador multi multi home que é fabricado pela multi laser então eu trouxe ele aqui na embalagem eu recebi ontem comprei na penambucana estava uma oferta muito boa tá então eu vou abrir a caixa para ver eu vou começar a mostrar agora a embalagem tá nos produtos vamos ver como é que ele vem embalado tem uns produtos que vem na embalagem só por deus então olha produto muito bem embalado tá a base o copo tá bem posicionado aqui reforçado para não sofrer nenhuma varia já um ponto para a embalagem vamos testar o produto e esse produto é bom tá aqui o copo gente já me surpreendeu aí o copo é santa tá marcado aqui embaixo santo ponto para multilaser e aí é um aparelho bem levinho tá manual de instruções e esse modelo não tem filtro aqui tem uma versão com tudo e não dá para exigir muito de um aplicador 70 reais né mas vamos lá vamos ver como é que essa criança aqui essa criança que funciona ele tem potência vamos ver a 650 watts de potência voltaram 110 volts vamos fazer o primeiro vídeo aqui com ele vamos fazer a primeira limpeza né vamos lá eu vou higienizar o indicador tá com água quente eu não cheguei a deixar ferver tá ela tá quente vamos colocar um pouco de detergente vamos colocar um pouco de detergente essa é a primeira limpeza do liquidificador quando é novo vamos ver a velocidade baixa nossa a ideia é meio ignorante mas vamos lá deixa eu limpar com o pano que eu já fiz um strike aqui vamos ver se põe a tampa ao contrário se ele veda bem vamos conferir isso eu coloquei o lado dos orifícios a saída de soco a versão filtro né virando a tampa aqui porque a tampa tem essas elas veda bem tá olha aqui tem esse lado aqui esse outro lado tá e o lado fechado então eu põe o lado fechado realmente não dá vazamento então ele é um aparelho que veda ele não trava tá é só sobrepor uma, duas, três velocidades, três velocidades e pulsar então tá aí eu vou finalizar a limpeza vou mostrar uma coisa pra vocês eu vou limpar com a esponjinha pelo amor de deus vocês que tem liquidificador com esse copo em sun ou em pp não use esse lado da esponja vocês vão arranhar tudo o liquidificador tirar o acabamento bonito do copo além de depois de algum tempo vai começar a desenvolver bactéria esse material elevado a uma certa temperatura já libera toxina no alimento depois que passou isso aqui então ele vai liberar além da toxina bactérias então por favor evite de usar esse lado aqui tá lado amarelo para limpar o liquidificador ok gente então vamos lá então vamos começar aqui com a vitamina eliminando ver se o liquidificador vai bater mesmo então eu quero eliminar todos os possíveis problemas que ele possa vir a ter eu tô aqui com maçã uma banana e mamão tá vou colocar aqui deixei a maçã com a casca e tudo eu sempre deixo que é bom até que sinaliza melhor tá vou colocar o leite tem aqui uma xícara e meio e vamos 3 colheres de sopa de aveia vamos ver se ele vai dar conta do recado deixa eu colocar o lado fechadinho aqui para não jogar para fora então vamos ver pulsar vamos ver se ele vai dar outraか vamos ve ser e aí 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 Vamos lá. Vamos ver se ele bateu tudo. Vamos lá. Bom, fazamento não teve. Só a casquinha da maçã, realmente. Bom, então ele deixou, além das casquinhas da maçã, dois pedacinhos. Deixa eu ver o que é isso aqui. É maçã. Tá? Mas que pela quantidade de fruta que eu coloquei, significa? Significa, mas não é tão tão assim gritante, tá? O que eu posso dizer do liquidificador? Nós vamos ver. É um teste mais rigoroso agora com bolo de cenoura, né? Mas tá aí. O liquidificador de um pouquinho mais de R$60,00. R$70,00. R$69,90. Então tá aí. Quem gostou do vídeo, deixa aí nos comentários. Diga o que vocês acharam do aparelho, em termos de designer, tá? E quem já tem esse aparelho, pode dizer alguma informação pra gente aí. Deixa aí nos comentários também. Não esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar o canal. E quem curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal. Ok, gente?